Música Estamos aqui em frente ao Colégio Estadual Manuel Ribas, que é um dos maiores colégios eleitorais aqui do município de Santa Maria. Como é possível perceber nas imagens do meu colega Jorge Luiz, o trânsito de veículos e a movimentação de eleitores e eleitoras é intenso nesse momento. O Maneco, como é popularmente conhecido, é um dos maiores colégios eleitorais aqui de Santa Maria, com 3.883 eleitores aptos a votar. Já o município de Santa Maria totaliza 209.396 eleitores e eleitoras que estão aptos a votar nestas eleições municipais. Destacamos também que a Prefeitura decretou passe livre para os eleitores nesse domingo de eleições. Então, todo eleitor e eleitora pode se deslocar da sua casa até o local de votação e retornar para a sua residência de forma gratuita, sem pagar o transporte público municipal até as 10 horas da noite deste domingo. Destacamos também que a TV Câmara de Santa Maria está fazendo durante todo o dia de hoje uma cobertura das eleições municipais. E a partir das 4h30 da tarde, estaremos com uma central de informações ao vivo, trazendo informações do pleito aqui de Santa Maria, dos municípios mais próximos aqui da região e também dos maiores colégios eleitorais do estado do Rio Grande do Sul, com os números das votações ao vivo e em tempo real. TV Câmara nas eleições 2024. TV Câmara nas eleições 2024. TV Câmara nas eleições 2024.